Olá, querido e querida alunos da EJA, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Olá, eu sou a professora Laís e estou aqui para dar essa aula para vocês hoje e quero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam se cuidando para que quando tudo isso acabar a gente volte à nossa rotina normal, não é verdade? Então, desejo para você um bom dia, boa tarde ou boa noite e vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje a nossa aula vai ser de História e Geografia e eu vou apresentar a equipe que preparou essa aula para vocês. A equipe é composta por mim, a professora Clésia e a professora Nádia e nós preparamos essa aula para as turmas do estágio 1 e estágio 2. Então, vamos lá. Vamos começar, queremos começar dizendo que é bom estar com você. Mesmo estando aqui, eu de um lado da tela e você do outro lado, é bom estar com você. É bom saber que tem alguém aí me assistindo, que tem alguém aí que não desistiu de estudar e é justamente sobre isso que fala nossa mensagem de hoje. Você vence todos os dias, quando não desiste, você vence, quando levanta e segue, você vence. Então, nada de ficar pensando, ah, hoje eu não consegui fazer aquilo, eu sou um perdedor. Ah, hoje eu não consegui bater a minha meta. Não. Todos os dias nós vencemos. E a gente tem visto que nesse momento que estamos vivendo, só de estarmos vivos, de estarmos respirando, muitos não estão conseguindo nem respirar sozinhos, não é verdade? Nós já somos vencedores. Então, que a gente possa ser grata por estar vencendo e vivendo a cada dia. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos começar a nossa aula hoje. Espero que você já esteja aí preparado com o seu caderno, para anotar algo que for importante. Se quiser, chama alguém aí para assistir a aula com você, chama seus filhos ou algum companheiro. Quem sabe, né? A aula está aí na TV. É sempre bom a gente ter uma companhia. A nossa aula de hoje vai falar sobre a importância cultural das feiras em nossa cidade. Se a gente para para pensar, qual é o nome da nossa cidade? Feira de Santana. Então, uma cidade que já tem no nome feira, é lógico, né? Que as feiras vão ter uma importância. Então, o que a gente pode tentar tirar disso é saber qual é essa importância que as feiras têm para a nossa cidade. Se você já visitou uma feira, né? Se você tem esse costume, ou se você trabalha numa feira, né? Quem sabe, eu estou falando aqui com alguém que trabalha numa feira, que vende alguma coisa numa feira, ou que já vendeu, ou que tem algum parente que trabalha, seu marido, sua esposa. Então, conhece muito bem esse ambiente. Quem já visitou, frequenta a feira, sabe que lá tem uma característica, né? Um ambiente que tem suas características. Tem todo um modo de se comportar, um modo de falar, de conversar com as pessoas, não é verdade? Então, tudo isso pode transformar a cultura de uma cidade. E com Feira de Santana não foi diferente. É o que nós vamos ver hoje. O aparecimento das feiras em nossa cidade está diretamente relacionado ao aumento da produção de bens e da possibilidade de deslocamento para troca e comercialização. É um fenômeno surgido no processo de formação das cidades desde a antiguidade. Ou seja, o que é que o texto está dizendo para nós? Desde a antiguidade, desde os tempos antigos, já existia, né? Esse deslocamento das pessoas para vender e comprar as coisas que eram produzidas, os produtos que eram produzidos. Então, esse aparecimento das feiras está relacionado com esse crescimento das cidades. As cidades vão crescendo, as pessoas vão produzindo as coisas, os produtos. E aí, então, tem que buscar um lugar para vender aqueles produtos. E aí é que vem, acontece o aparecimento das feiras. Esse processo não aconteceu diferente em Feira de Santana. O surgimento da nossa cidade tem sua história relacionada ao desenvolvimento da Feira Livre, que ocorria no centro da cidade, a qual se tornou um importante entroncamento comercial. Então, como eu disse, a nossa cidade não foi diferente, por quê? A Feira Livre, que ocorria no centro da cidade, foi se desenvolvendo, crescendo. E aí, a nossa cidade se tornou um importante entroncamento comercial. Vixe, que nome estranho, entroncamento? Entroncamento é o cruzamento de estradas. E na nossa cidade não é assim. Não tem várias estradas nacionais que passam aqui. Tem a BR-324, a BR-116. E aí, esse entroncamento é comercial, por quê? Ao passar aqui, as pessoas que passavam aqui por essa estrada, passavam e viam para cá para fazer o comércio, para vender e para comprar coisas. As pessoas passavam por aqui, muito antigamente eram os tropeiros, que passavam vendendo coisas, vendendo produtos. A partir da feira de gado, houve a necessidade de comercialização de outros produtos, que possibilitou a Feira Livre crescer, fazendo com que a pacata feira do século XVIII se tornasse, ao longo do século XIX, um importante centro de comércio. Então, toda essa feira, né, que nós vemos hoje, várias feiras aí, tudo isso começou quando havia a comercialização de gado. Lembra que eu falei das estradas? As estradas foram construídas justamente para fazer a passagem do gado para ser vendido em Salvador e em outros centros de comercialização de gado. Mas aí, como a feira era um local de grande comercialização de gado, o que que acontecia? As pessoas sabiam que ia ter gente ali, né, aqui em feira, para fazer, para vender e comprar gado. E tinha ali o seu produto para vender. O que que a pessoa vai pensar? Ah, então eu vou vender meu produto ali, eu sei que os vendedores de gado, os comercializadores de gado vão estar ali, então eu vou levar meu produto e vou vender para eles. Então foi isso que aconteceu. A agricultura também foi crescendo. E a possibilidade de negociar gêneros foi garantida pela pequena feira livre, que acontecia uma vez por semana em torno da Capela de Santana. Então aí, em feira, já foi se tornando um ponto de parada, né, um ponto de comercialização. As pessoas já sabiam que aqui em feira, ali na Capela, ia ter a feira livre uma vez por semana. Em seu processo de modernização, iniciado no século XX, a sociedade feirense passou a enfrentar um sentimento conflituoso, caracterizado pela tentativa de comparar os elementos do passado e os ideais do futuro, pretendidos, que assinalava a disputa entre urbano e rural, atrasado e moderno, civilizado e bárbaro. E aí, então, o que é que se questionava aí? Ah, de que a feira era uma coisa atrasada, de que era de uma cidade rural e a cidade estava crescendo, e isso não era mais para uma cidade do porte de feira de Santana, que a nossa cidade está virando uma cidade urbana. E aí, a feira foi se tornando algo que deveria ser deixado para trás, que era melhor que fosse feito em outro lugar, o que a feira acontecia no centro da cidade. Vocês vão ver logo mais. A feira livre passou a ser um incômodo no centro urbano. Está vendo só? Fazendo, se necessário, a reorganização dos espaços da cidade mais importante do interior da Bahia. Então, aqui, nós temos imagens da última feira livre realizada no centro da cidade de Feira de Santana, em 1977. Então, olha aqui, essa feira livre, bem no centro da cidade. Isso aqui é a Avenida Senhor dos Passos. Olha só como é que era a Avenida Senhor dos Passos, em dia de feira. Não dava para passar carro aqui. As pessoas tomavam conta da rua para poder participar dessa feira, né? tanto para vender como para comprar. Você consegue imaginar que essa rua aqui é o cruzamento da Avenida Senhor dos Passos com a Avenida Getúlio Vargas? Pois é. É isso mesmo. E aqui, nós podemos ver que realmente a feira livre existia essa importância. Porque se as pessoas sabiam que aqui havia um local onde se vendia de tudo, verduras, frutas, roupas, sapatos, de tudo se vendia na feira. Não é que nem a feira que nós conhecemos hoje que só vende produtos vegetais e alimentos. Na feira se vendia de tudo. E aí, todo mundo que precisava comprar algo ia para a feira, né? Para a feira livre. Então, realmente se tornava essa aglomeração de pessoas, né? Ali no centro da cidade. Porém, isso passou a ser um incômodo para as pessoas que governavam a cidade, que estavam à frente da cidade. porque já havia esse conflito no pensamento das pessoas entre o que era urbano e rural, entre o que era futuro e passado, entre o que era atrasado e o que era atual. E aí, a última feira livre aconteceu em 77. Olha aí, essa aí é uma foto mais antiga do que aquela, mas também é na Avenida Senhor dos Passos. Olha essa partezinha aqui, ó. É da igreja, da Igreja Senhor dos Passos. E você olhota que aqui as pessoas estão no meio da rua mesmo, porque aqui são semáforos. É semáforos para passagem de carro. Mas não tem carro passando aqui, não tem nem como passar carro aqui. E aí a gente vê que a feira realmente tomava toda a extensão da rua. Mas imagine aí, como é que isso influenciava a vida da cidade? Se as pessoas sabiam qual era o dia que ia ter feira. Muitas pessoas trabalhavam em prol disso, tiravam o seu sustento daí da feira. Isso movia toda uma sociedade inteira. muitas pessoas que viviam em prol da feira livre que acontecia aí uma vez por semana. Então, no dia da feira, provavelmente os bairros ficavam vazios, muitas pessoas se deslocavam para o centro da cidade. Muitas pessoas tinham que organizar algum tipo de transporte. não é isso? E daí, provavelmente, também surgiu, foi sendo organizado o transporte público. E tudo isso foi influenciando na cultura da nossa cidade. Mas, para você ver como essa questão de ter vendedores ambulantes na rua não é algo que vem de agora, é algo que já existe desde que a cidade foi fundada, praticamente. A feira de gado e a feira livre conviveram em boa parte do tempo dissociados. Surgiram lojas de artigos manufaturados e de luxo, parte para revenda no interior e parte importada para Salvador. Sem entrar em choque com interesses de comerciantes e de produtores de gado da região, com interesses diferentes. Ou seja, a feira livre ela começou por causa da feira de gado, mas, depois que ela se desenvolveu, ela se dissociou, ou seja, ela se separou da feira de gado e cada uma tinha a sua economia separada uma da outra, durante uma boa parte do tempo. Elas estavam separadas. e aí não havia esse choque de interesses entre os comerciantes de gado e os comerciantes da feira, os feirantes. Durante um bom tempo se conseguiu ter essa harmonia aí entre quem vendia o gado e entre quem era feirante. e aí nós podemos ver as ilustrações que mostram a antiga feira livre e a feira do gado. As ilustrações que mostram esses dois tipos aí de feira que conviveram por uma boa parte do tempo separados. Até mesmo porque são dois tipos de público diferentes e quem vai à feira do gado não está interessado em comprar outras coisas além de comercializar o gado. Já quem vai à feira livre muitas vezes não está interessado em comercializar gado, em comprar ou vender o gado. Em 11 de janeiro de 77 a feira livre do centro foi transferida para o centro de abastecimento no Parque Manuel Matias na gestão do prefeito José Falcão da Silva justificando-se que com a expansão urbana houve um crescimento muito grande da mesma demandando a mudança para um local capaz de comportar o público atendido. Então essa aí foi uma transição feita pela prefeitura não foi algo que foi pedido pelo povo nada disso foi uma necessidade vista pela prefeitura de tirar aquelas perantes ali do meio da rua do meio da avenida da avenida Senhor dos Passos e transferi-los para outro local justamente por causa daquilo que eu havia falado antes daquela daquele pensamento de que a feira agora estava incomodando o que era algo que era atrasado e que era da zona rural e aí o prefeito atendeu a esse pensamento e acabou retirando transferindo a feira dali para o centro de abastecimento isso não quer dizer que tudo foi feito de uma forma pacífica e que agradou a todas as pessoas muitos feirantes não foram acabaram não indo para a feira levar para a feira do centro de abastecimento e levaram seus seu comércio para o os bairros e daí que surgiram as outras feiras que nós conhecemos que estão em bairros como Tomba Cidade Nova Estação Nova Sobradinho dentre outros justamente por causa disso quem vendia antes na Senhor dos Passos teve que ser transferido para o centro de abastecimento não se adaptou e passou a vender nos bairros e também muitos clientes acabaram não gostando dessa dessa transformação tanto que em uma certa época saiu uma notícia em que as pessoas trocaram o nome chamavam o centro de abastecimento de centro de aborrecimento justamente por conta dessa adaptação que não havia ainda ocorrido ainda não tinham se adaptado ao atendimento a essa nova demanda de se adaptar a ir fazer as compras no centro de abastecimento que vimos e convenhamos é um local mais longe do que ir na Senhor dos Passos assim Feira de Santana foi crescendo por sua localização como cidade de ligação entre as diversas cidades baianas e de outros estados além de se caracterizar pela grande circulação de pessoas produtos e dinamismo comercial então além do crescimento do comércio e das feiras feira foi crescendo por ser uma cidade que fica entre outras fica no caminho para outras cidades então quem quer ir de Serrinha para Salvador por exemplo tem que passar por feira ou o contrário então para você ir para várias cidades daqui do interior da Bahia você tem que passar por feira de Santana para ir de alguma cidade do interior para a capital tem que passar por feira de Santana e aí feira foi crescendo para ir para ir de uma cidade para outra do Brasil muitas vezes você tem que passar aqui por feira de Santana justamente por ela ter essas essas estradas nacionais aqui dentro do seu território e isso facilita também a circulação de mercadorias tem muita gente que sai de outras cidades para vir comprar mercadorias aqui porque não encontram em outros lugares em seu processo de crescimento houve a mudança da antiga feira do centro para outro local que era o centro de abastecimento e novas feiras foram surgindo como feira da estação nova feirinha do tomba feirinha do sobradinho feirinha do george américo feira livre da cidade nova então o que aconteceu como eu disse os comerciantes que foram retirados da feira do centro da cidade não se adaptaram ao centro de abastecimento e aí foram levados para os bairros foram praticamente abrigados a se restabelecerem nos bairros e aí foram surgindo outras feiras é lógico que por exemplo uma pessoa que não tem um emprego está desempregado e está vendo que essa condição de vender esses produtos de feira livre traz um dinheiro a pessoa vai poder se vai querer se aventurar nesse negócio nessa profissão aí diferente e isso também fez com que essas feiras fossem surgindo e que fossem crescendo como são hoje grandes centros de compra e venda de mercadoria só que aí as características das feiras mudaram porque como antes a feira era um dia só na semana ela indo para o centro de abastecimento ela se tornou diária indo para os bairros também não se tornou apenas um dia além disso ela deixou de ser uma feira que se vendia de tudo e passou a ser uma feira que se vende mais produtos alimentícios que é o que a gente vê hoje quando a gente visita uma feira não quer dizer que não se vende outras coisas mas principalmente esses produtos alimentícios do ponto de vista da comunicação dos lugares as feiras são espaços comunicantes da cultura desta forma as feiras podem tornar a ser espaços importantes na construção da cultura e identidade e da história de um lugar imagine aí naquela época em que tudo era vendido na feira até por exemplo as roupas onde aqui seria lançada a moda nas feiras nas feiras qual era a roupa que ia entrar na moda a roupa que era vendida na feira qual é o local que ia influenciar na cultura na identidade na história do local a feira gente é onde o pessoal se encontrava é onde as pessoas se comunicavam é onde a cultura era feita onde a identidade do lugar era construída justamente essa a importância da feira na construção da identidade de feira de santana no caso de feira de santana essa construção de identidade é essencial para o conhecimento de sua história e da sua dimensão cultural visto que feira constantemente se reorganiza para atender as demandas da sociedade crescente isso quer dizer o que? que justamente por causa dessas feiras que estavam no centro da cidade a cidade de feira de santana teve que se reorganizar já que a feira estava crescendo muito tomando toda a rua a cidade teve que se reorganizar então isso faz com que a cidade continue crescendo e a cidade a história de uma cidade se faz através das suas construções mais marcantes e permanentes no passar dos anos e sobreviver aos processos de globalização só faz confirmar a importância das feiras livres vamos observar uma coisa muitas coisas mudaram ao longo dos tempos dos anos feira de santana é uma cidade que já vai completar 200 anos de existência daqui a alguns anos muita coisa já mudou na cidade porém ao passar desses anos uma coisa não mudou na nossa cidade as feiras são marcantes as feiras continuam lá resistindo a passagem do tempo sobrevivendo a globalização apesar de muitos aspectos da cidade terem sido mudados várias coisas foram construídas demolidas foram reestruturadas as feiras continuam existindo e continuam fortes aqui nessa cidade essa cultura do comércio informal a cultura de vender o seu próprio alimento que você produziu no seu quintal de comprar algo para revender essa cultura comercial da nossa cidade continua muito forte e isso só faz confirmar a importância das feiras livres na nossa cidade então eu espero que você tenha durante essa aula entendido como é que as feiras livres são importantes para a nossa cidade e eu quero que da próxima vez que você visitar que você for comprar ou trabalhar em uma feira você tenha noção de que você está fazendo parte de algo que é centenário dentro da nossa cidade e de algo que tem uma extrema importância dentro da nossa cultura tá certo? então vou deixar aqui mais uma mensagem para a gente finalizar nossa aula que diz assim tudo que é seu encontrará uma maneira de chegar até você lembra de que eu falei que nós somos sempre vencedores então tudo que é seu vai chegar até você então por isso nós devemos saber que sempre somos vencedores e aquilo que é nosso vai chegar até nós até a próxima tchau tchau gente fiquem com Deus tchau tchau